Muito boa noite, 22 horas e 24 minutos. Vou tirar minha máscara para poder conversar melhor com vocês. Eu estou aqui no gabinete da prefeitura, estamos trabalhando até agora com o intuito de continuarmos fazendo o certo. Fazendo aquilo que é correto para que possamos salvar vidas na nossa cidade. Só para que você se atualize, eu fiz aqui anotações. Nesse exato momento, a cidade de Araraquara tem 100% de leitos ocupados. Nós temos, nesse exato momento, 12 pacientes na UPA da Vila Xavier, aguardando um leito. Infelizmente, nós não temos leitos para ofertar. Por falta de esforço da prefeitura? Não, claro que não. Ontem, nós tivemos 156 novos casos confirmados de Covid-19 em Araraquara. Hoje, os dados saíram agora. Mais 156 casos confirmados. Só para vocês saberem, dos leitos autorizados pelo Governo do Estado de São Paulo, hoje, depois de muito esforço, de trabalharmos muito, de buscarmos profissionais na área da saúde, conseguimos concluir os 40 leitos de internação Covid-19 no pronto-socorro do Melhado. E também, hoje, nós conseguimos, depois de muito trabalho, ampliarmos leitos também no hospital de campanha. Ainda falta. Dos 70, a Prefeitura Municipal de Araraquara já ampliou 50 leitos. Dos 70 que o Governo de São Paulo nos autorizou, já ampliamos 50. Até a semana que vem, estaremos abrindo mais 8 leitos de enfermaria no hospital de campanha e mais 12 de UTI. Aí, teremos completado os 70 leitos. Mas, agora há pouco, eu estava no telefone com o Secretário de Saúde do Governo Estadual, Jean Gorenstein. Estava conversando com ele sobre 10 novos leitos que a Santa Casa está abrindo de UTI. que eu sou muito grato à direção da Santa Casa. Como eu sou muito grato à figura da doutora Maísa, ao Hospital de Américo Brasilense, que está abrindo mais 10 leitos de enfermaria, também no Hospital Regional de Américo Brasilense. E pedi ao Secretário Estadual que estudasse a possibilidade para que aqui, nos hospitais da região, nós pudéssemos abrir mais leitos. Porque, infelizmente, aquilo que nós temos dito, nós estamos sofrendo uma pressão imensa sobre leitos, pessoas que precisam de internação e nós não temos leitos para ofertar. A região também está sofrendo. Durante o dia de hoje, a região precisava de 40 leitos, 40 pacientes que estavam necessitando de internação e nenhum hospital da região, naquele momento, conseguia abrir leitos. É uma situação, como nós já falamos, que, tecnicamente, ela caracteriza o colapso do sistema. Pacientes querendo leitos e os hospitais não conseguindo internar esses pacientes. Infelizmente, esse é o cenário de Araraquara e da região. E nós já estamos vendo que outras regiões do Estado de São Paulo também, também, estão sofrendo com o avanço da doença, com as contaminações, com o avanço dessa nova cepa, dessa mutação brasileira do coronavírus, conhecida como cepa de Manaus. Nós perdemos, até agora, janeiro e fevereiro, 95 pessoas perderam as suas vidas aqui em Araraquara. O ano de 2020 inteiro, nós perdemos 92 pacientes. Ou seja, em 50 dias, nós tivemos mais óbitos do que o ano de 2020 inteiro. O que é que nos resta? nos resta fazermos com que as contaminações cessem. Nós precisamos derrubar essa curva de contaminação para que possamos diminuir a pressão sobre os nossos leitos, para que possamos cuidar da população que tem ficado doente. Mas a pressão sobre os leitos de hoje é do paciente que se contaminou há sete dias, dez dias atrás, que é o período que a doença aparece e se desenvolve. Essa curva de contaminação que nós estamos vivendo hoje, que é o pior momento desde que a pandemia se iniciou, essa curva de contaminação, ela vai significar pressão sobre os nossos leitos, daqui sete dias, dez dias. Portanto, nós ainda não vivenciamos o pior momento da pandemia. Todas as medidas que nós estamos tomando hoje, todas as medidas que nós estamos tomando de distanciamento social, elas só vão se refletir se nós conseguirmos fazer com que a contaminação entre em queda, essas medidas só vão se refletir diminuindo a pressão dos nossos leitos na primeira semana de março ou na segunda semana de março. Essa é a realidade. E não é uma realidade que eu estou dizendo, é a realidade que a ciência está dizendo, que os pesquisadores dizem, que aqueles que estão estudando a pandemia afirmam. Nós só temos duas formas para enfrentarmos uma pandemia. a primeira é a vacinação em massa. Infelizmente, o Brasil não está produzindo vacinas para que a gente faça vacinação em massa. Se nós não temos vacinação em massa, a ciência, os profissionais da área médica, os pesquisadores, eles dizem que só tem uma forma de combater a pandemia. É com isolamento social. E para que você entenda, a ciência também já constatou que um vírus, quando ele contamina uma pessoa, essa pessoa durante 14 dias aproximadamente, estará contaminando outras pessoas. por isso que para se enfrentar uma pandemia é preciso que haja o isolamento social. Para que a pessoa contaminada, enquanto ela estiver transmitindo o vírus, ela não pode ter contato com outras pessoas. Porque senão, o ciclo reprodutivo do vírus terá continuidade. portanto, quando nós falamos em isolamento social aqui em Araraquara, quando nós estamos pedindo para que as pessoas fiquem em casa, nós estamos pedindo para que a gente interrompa o ciclo reprodutivo do vírus, para que aqueles que estão contaminados não transmitam o vírus para pessoas saudáveis. Só isso fará com que a pandemia chegue a uma situação de não colapso, de não levar ao colapso o sistema de saúde. Quando nós pedimos para que Araraquara fique em casa, é porque nós estamos pedindo que a cidade de Araraquara unida derrube a curva de contaminação e impeça que esses pacientes contaminados levem o vírus para as pessoas saudáveis. Nós precisamos de um período que nos dê a garantia que nós estamos interrompendo a contaminação. Eu estou muito orgulhoso da cidade de Araraquara, muito orgulhoso. eu estou muito feliz de ser prefeito de uma cidade que atendeu o nosso pedido, que entendeu a dramaticidade, a gravidade da situação que nós estamos vivendo e atendeu que nós estamos efetivamente numa situação de isolamento social para que a gente possa derrotar o vírus. Durante todo o dia de hoje preocupados que nós estamos preocupados com a situação da cidade, preocupados de quais os passos que nós daremos daqui para frente, nós fizemos uma longa reunião com pesquisadores, com infectologistas, com profissionais que estão estudando a pandemia, não só no Brasil e essa nova cepa, essa mutação do vírus aqui no Brasil, mas também com profissionais que estão estudando o que aconteceu na China, na Europa e o que aconteceu em Manaus no início desse ano. Como há dias atrás nós estivemos em contato com profissionais da Organização Mundial de Saúde que foram para Manaus enfrentar a doença. Como nós temos dialogado todos os dias com o Instituto Butantan, todos os dias com a Faculdade de Saúde Pública da USP, como nós temos dialogado frequentemente com os pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da USP, que hoje é o maior centro de pesquisa de Coronavírus do Brasil. E o diálogo com todos esses profissionais, eles que estão pesquisando, que representam a ciência, eles dizem o seguinte, um isolamento social para dar resultado, ele tem que ter um período mínimo, mínimo, para que se interrompa a reprodução do vírus. E esses mesmos profissionais dizem que onde o distanciamento social deu certo como forma de combate à pandemia, todas as atividades econômicas que tiram as pessoas de casa precisam ser restringidas. Não é porque eu quero, não é porque a secretária Iliana Onain quer, é porque a ciência diz isso, é porque os pesquisadores dizem isso, todas as atividades que aglutinam precisam ser restringidas. E foi isso que nós fizemos, mas também nós dialogamos com os pesquisadores que nós precisamos retomar as atividades econômicas na cidade, com segurança, com responsabilidade. com a garantia que tudo aquilo que nós ganhamos até agora, nesse isolamento, nesse sacrifício que foi feito pelos comerciantes, pelos pequenos e médios empresários, pelos profissionais autônomos, pelos diaristas, todo esse sacrifício não pode ter sido em vão. Nós não podemos jogar fora tudo que nós conseguimos de avanço contra a doença até esse momento. Nós não podemos jogar fora todos os avanços que nós construímos contra a doença nesse momento. Por isso que ouvindo os profissionais de saúde, os pesquisadores, nós construímos uma proposta de retomada das atividades econômicas Zenal da Quarta, mas uma proposta responsável, uma proposta que se preocupe com a retomada, mas que coloque a vida em primeiro lugar. Que coloque a vida em primeiro lugar. Eu sei que essa proposta não será consensual. eu sei que muitos inclusive já estão em redes sociais atacando, tentando desqualificar, mas essa proposta não é da minha cabeça ou dos secretários. É uma proposta construída em cima do diálogo com a ciência, com a ciência, com aquilo que deu certo, com aquilo que comprovadamente deu certo. Nós estamos preocupados, sim, com o abastecimento das famílias. Nós estamos preocupados que as famílias tenham condições de ter alimentos em suas casas. Nós estamos preocupados com as obras que estão paradas, com os financiamentos que precisam ser retomadas, porque muitas obras são financiadas. Nós estamos preocupados com o início do mês que está chegando e as pessoas precisam receber suas aposentadorias, as suas pensões. Nós estamos preocupados com os trabalhadores autônomos, com as diaristas, com os diaristas. Nós estamos preocupados com o comércio, com o emprego, com a subsistência de todos os moradores de Araraquara. Mas nós estamos preocupados também com a vida. Nós não queremos que a dor de todas as famílias que enterraram seus entes, as pessoas amadas em decorrência do Covid-19, que essa dor se alastre, que essa dor tome conta da cidade, tome conta de centenas e centenas de famílias. Nós não queremos isso. E é por isso que as nossas preocupações vão se tornar medidas efetivas, mas tomadas com muita responsabilidade e olhando a ciência e ouvindo com humildade, com humildade, aqueles que pesquisaram, aqueles que constataram, aqueles que têm dados, informações para que possamos orientar as nossas ações. Desta forma, nós estamos soltando, estamos publicando agora, três decretos. O primeiro, que estabelece a comercialização de alimentos a partir de amanhã por drive-thru. O que que é isso? Você faz a sua compra e você retira de dentro do seu carro, para você não descer do carro, não entrar no supermercado, para não gerar aglomeração. isso em relação aos grandes supermercados. Os pequenos mercados, mercados de bairro, padarias, açougues, quitanas, as mercearias, nós estamos autorizando que as pessoas possam ir retirar pessoalmente, ou seja, a pé, como nós chamamos, pode ir a pé pegar, a comida em filas que não sejam maiores que de 20 pessoas e não entrem no supermercado, para não aglomerar. Por que que não pode entrar? Para não aglomerar, para que possivelmente uma pessoa que esteja com o vírus e que não sabe, passar o vírus para outra pessoa. Esse é o objetivo. Então, você que tem um mercadinho no bairro, você que tem a quitanda, o açougue, a padaria, organize para o seu cliente, pegar o que ele precisa, fazer a sua compra sem entrar dentro do estabelecimento. Os grandes supermercados organizem os veículos para que eles retirem as suas compras sem descer dos veículos, sem gerar aglomeração. Os grandes mercados também podem atender a pé as pessoas desde que elas fiquem em filas não acima de 20 pessoas com 3 metros de distância, mas também não podem entrar no mercado para não gerar aglomeração. O objetivo é esse, você entendeu? Gerou aglomeração, alguém que está com o vírus passa o vírus para o outro. Pronto, nós vamos ter a pandemia crescendo. Esse é o objetivo, é só esse. Então amanhã organize, organize o seu mercado, a sua quitanda, o seu açougue, põe ali, não deixe o teu cliente entrar, mas sirva ele, venda o que ele quiser. No sábado todos os mercados poderão abrir, também com restrições, o decreto vai trazer, não vou me estender aqui, o decreto vai trazer todas as restrições. Qual é o objetivo da restrição? Você que está me assistindo, é um só, não gerar aglomeração. Por que não gerar? Por que? Aquela pessoa que às vezes está do teu lado pode estar com o vírus e se ela chega perto de você, o vírus pode passar para você e nós vamos perder o controle. Esse caminho que nós estamos seguindo para ter o controle no começo de março, que agora nós estamos pagando o preço do que já aconteceu, esse caminho que nós estamos trilhando com tanto sacrifício, ele não pode ter sido em vão. Então, não pode gerar aglomeração. E o mercado de bairro é a mesma coisa. Abra o seu mercado, atenda o seu cliente, a quitanda, o açougue, mas não gere aglomeração. Só isso não permita que o vírus nos vença, que o vírus nos derrote. Não permita que uma pessoa chegue perto da outra, porque ninguém sabe quem está contaminado. Porque muitas vezes o sintoma ainda não apareceu. Outra coisa, os mercados não vão fechar mais. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está no decreto, eles não vão fechar mais. Então, segunda vai ter mercado aberto, terça vai ter mercado aberto, quarta vai ter mercado aberto, quinta, sexta, não precisa correr para o mercado. Não precisa. Inclusive, faço aqui um apelo a você. Se puder, nesse final de semana, ainda não vá. Vou repetir para você. Se você puder, nesse final de semana, ainda não vá. Porque os infectologistas dizem, os médicos, que nós precisamos no mínimo de dez dias de isolamento. O décimo dia de isolamento vai terminar na terça-feira que vem. Lá vai terminar o décimo dia de isolamento. Antes do décimo dia, a chance do paciente estar contaminando muito aquele que, a pessoa que está infectada, é muito grande. O décimo dia para frente, essa chance diminui muito. O ideal seria 14 dias. Mas nós sabemos que nós não podemos parar a cidade inteira como estamos parados hoje por 14 dias. Então nós estamos propondo 10. Por que 10? Eu escolhi? Não. Os infectologistas dizem. Os infectologistas, os cientistas, a ciência, tudo o que se acumulou, diz que o ideal seria 14. Mas com 10 dias, a chance de contaminação é menor. Ela se encerra na terça, o décimo dia. então faça um apelo a você, o mercado não vai fechar mais. Então não vá ao mercado esse final de semana, se você puder não ir. Repito, não vá, porque ainda nós não completamos os 10 dias de isolamento. Vou repetir, se você puder não vá, não vá, porque ainda nós não completamos o décimo dia de isolamento. Mas eu sei que tem gente que está precisando fazer uma compra, comprar uma coisa, comprar outra, está bem, se não tem outro caso, vá, mas saiba que ainda nós não completamos o décimo dia de isolamento. O décimo dia é terça-feira. Então sábado, os mercados abrem, as padarias abrem, as quitandas abrem, os açougues abrem. Tá bom? E a regra, tudo com distanciamento. No dia 3, na quarta-feira, quando nós teremos completado o décimo dia, os ônibus voltam a circular. os mercados vão continuar abertos. O comércio poderá fazer delivery. Nós vamos autorizar o número mínimo de funcionários dentro do comércio, mas para fazer delivery, para fazer entrega, entrega, que ainda nós precisamos, ou seja, é uma volta, como eu falei para vocês, responsável, para a gente não perder o controle de tudo que nós ganhamos até agora. e tudo isso que nós estamos falando aqui, nós conversamos com os nossos profissionais da área da saúde, nós ouvimos muitos pesquisadores, as experiências internacionais que deram certo. Então tá, comércio delivery. Delivery de restaurante, estabelecimentos que produzem alimentos, ou seja, que vendem o alimento pronto, também a partir do dia 3 poderão fazer entregas. Delivery também das lojas de material de construção, para que a gente possa ir retomando as nossas obras de forma responsável e com muita cautela. Então, delivery de material de construção. Os canteiros de obras também vão voltar, com limitações, mas também vão voltar. Limpeza, zeladoria. Os profissionais da beleza, nós queremos que eles voltem a trabalhar, mas também com muito cuidado. O que é que nós estamos, depois de ver várias experiências que nós vimos que deram certo, volte atendendo a domicílio nesse primeiro momento. Volte atendendo a domicílio, atenda em casa, não abra o seu salão ainda. Nesse momento ainda não, eu peço a você a sua colaboração, faça o atendimento residencial. As oficinas mecânicas também voltam com restrições, posto de combustível volta a abacer. Tudo isso com muito cuidado, tudo isso estará no decreto. Nós já estamos subindo no site e publicando. Daqui a pouco você vai lá no site da prefeitura, o decreto está lá já. No dia 10, sete dias depois, então nós falamos de dez dias de isolamento com mais rigor. Depois, sete dias a gente volta um pouco. No dia 10, o comércio poderá fazer drive-thru. Tudo que eu já falei vai continuar funcionando. Os salões poderão, o pessoal da área de beleza poderá atender com horário marcado, um por vez. as clínicas também poderão atender com agendamento. Então, dia 10, a gente dá mais um passo para frente, mas com cuidado, com responsabilidade, sem perder o controle de tudo aquilo que nós, no dia 10, a gente já vai ter avançado muito, vocês podem ter certeza, confiem na ciência, confiem no que nós estamos falando. Dia 10, nós vamos ter avançado muito no combate à doença. Então, nós vamos voltar a funcionar mais uma parte da economia. Dia 17, se tudo der certo, se nós tivermos tomado todos os cuidados necessários, usado as máscaras e máscara com comprovação, que comprovem que de fato ela evita a doença, se nós tivermos seguido com rigor e isolamento, se nós tivermos feito a curva cair e tirarmos a pressão sobre os nossos leitos, se tivermos condições de atender com tranquilidade aquele paciente que ficou doente, dia 17, a gente voltará parcialmente com as igrejas, as academias, os profissionais da área de ginástica poderão voltar também com regramentos, o comércio poderá voltar pelo nosso planejamento, fazer o atendimento presencial, as feiras livres também voltarão, enfim, e no dia 17 nós também estaremos pactuando todas as regras para que a gente possa voltar o atendimento dos nossos alunos com muito critério, conversando muito, com muita segurança, dia 17, ah, vai voltar a aula? Não, dia 17, nós teremos construído, se tudo der certo, se a curva cair, se nós passarmos por esse momento, nós estaremos lançando o protocolo de como será a volta às aulas, tá bom? Agora, o que é importante vocês saberem? todo esse planejamento que nós fizemos, conversando com os profissionais da saúde, conversando com os pesquisadores, estudando tudo aquilo que deu certo em outros lugares, tudo isso vai ser desenvolvido se todos fizerem a sua parte, se nós não aglomerarmos, se nós não voltarmos a ter um crescimento da contaminação, se nós não voltarmos a ter uma pressão sobre os nossos leitos, se cada um de nós fizer a sua parte, tenho certeza que esse plano aqui será colocado em prática, que esse plano será desenvolvido e nós vamos voltar às atividades, voltar às atividades econômicas com muita responsabilidade, com muita segurança, segurança do que nós estamos fazendo, segurança que nós vamos ter enfrentado o vírus, diminuído a contaminação, diminuído as internações e o mais importante, com a segurança que nós salvamos vidas. E eu encerro aqui a minha fala, desculpa por ter sido longa, mas era importante, por favor, deixa a picuinha política para lá, deixa o egoísmo para lá, o individualismo, não é hora de disputa política, de querer ficar fazendo afrontas, enfrentamentos, para tentar capitalizar, não é hora, nós estamos vivendo o pior momento da história da humanidade, das últimas décadas, talvez algo semelhante, o mais próximo tenha sido a segunda guerra mundial, o mundo não viveu nada igual a isso, o Brasil nunca perdeu 250 mil dos seus filhos e filhas em nenhuma guerra, em nenhum evento histórico, nós já enterramos 250 mil brasileiras e brasileiras, araraquara não tem na sua história algo tão grave e tão importante, em um momento como esse, nós não podemos pensar pequeno, pensar nos interesses pequenos, nós temos que pensar grande nos interesses coletivos, e nós só vamos tirar a nossa cidade dessa situação se nós estivermos unidos, todos juntos, unidos para salvarmos vidas. Muito bom a noite.